Música Programa Café Caipira Oferecimento Pralana Chapéus www.pralana.com.br Música Música Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos Estamos começando, graças a bom Deus, mais uma edição Do nosso programa Café Caipira Aqui pela TV Cuiabá, canal quarenta e sete Analógico e onze ponto um digital Nosso muito obrigado a você Pelo carinho, você pai, mãe de família Trabalhador, trabalhadora Que nos prestigia aqui todos os finais de semana E também já nos acompanha por rádio De segunda a sexta-feira Das quatro às seis horas da manhã E por lá, assistindo com muito orgulho e satisfação A bandeira da música sertaneja Da verdadeira verde e amarela Da música raiz E tendo como sempre a sua participação Aqui por televisão De todos os finais de semana Esse bate-papo que a gente já faz há alguns anos Com os amigos da música sertaneja do nosso estado E também quando possível do Brasil Eu agradeço o carinho Da sua audiência aqui conosco E aos amigos internautas também O nosso abraço Falando em internautas Conheça a nossa história O nosso trabalho Acesse o nosso site www.programacafecaipira.com.br E por lá Interagindo conosco através do nosso mural de recados São várias formas e ferramentas Pelo qual você pode E deve estar participando com a gente Eu vou fazer um breve intervalo Hoje eu estou trazendo ele aqui O swing tem nome Vamos botar a prosa em dia Faz tempo que eu nem encontro com ele A gente vai estar no bate-papo aqui Com o grande Rafael Barros E você que está aí do outro lado da tela Aumente o volume da televisão Porque a gente vai botar a prosa em dia E com certeza vai acabar acontecendo E darmos boas rezadas A gente volta em dois minutinhos Não sai daí Volto já Casa do Peão Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas Artigos para montarias e acessórios em geral Casa do Peão Avenida Tenente Coronel Duarte Duzentos e quinze Centro de Cuiabá Telefone três meia dois quatro cinquenta e cinco treze Três meia dois quatro cinquenta e cinco treze Casa do Peão Atenção, profissionais liberais Micro, pequenas e médias empresas Procurando por serviços contábeis Não passem mais apuro Fazemos abertura e encerramento de empresas Folha salarial Consultoria e assessoria Além de serviços contábeis em geral Mais informações Oito um sete um cinco meia zero meia Oito um sete um cinco meia zero meia Eu não perco uma balada sertaneja E pra todo lugar que eu vou Meu pralana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota Cinturão e o pralana na cabeça Eu vou comer o pralana pra todo lugar Pra rave, pra micareta, pro pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o pralana Pralana Pra quem tem história É isso aí Estamos de volta rapidamente Nosso intervalo comercial Nosso muito obrigado Pelo carinho da sua audiência A gente aqui pela TV Cuiabá Canal 47 Analógico E 11.1 Digital Todos os finais de semana Essa entrevista Aliás, as entrevistas Com os artistas da música sertaneja E você que já nos acompanha pro rádio De segunda a sexta-feira Das 4 às 6 da manhã E no nosso programa Café Caipira ao vivo De segunda a sexta Das 8 às 9 da manhã Nosso muito obrigado Bom, estou aqui com o meu grande amigo Rafael Barros Ele é o único artista Que já veio aqui 15 vezes Por muito tempo Ele foi meu plano B Então o pessoal furava comigo Rafael, pelo amor de Deus Mas a amiga é pra essas coisas Cara, é muito bom ter você aqui Irmão Muito bom Aproveitar e mandar Um grande beijo Pra dona Dona digníssima Ali nos bastidores Da E-Mig Da E-Mig Beijo pra você Satisfação revela Pode ter certeza disso Revelos, né Muito bom ter você aqui novamente Meu irmão E aí Como estão as coisas? Primeiro que pra mim A satisfação está aqui mais uma vez Fazer parte disso Dessa história Eu fico muito feliz Porque É, e você faz parte Eu sou Eu sou Eu sou muito grato a Deus Por todas as conquistas profissionais E todos os amigos que eu fiz Nessa quase duas décadas de carreira E você é uma das pessoas que Que eu Eu me inspiro Eu tenho como exemplo Que a gente estava brincando Sim Agora mais cedo O que você joga Você grava E faz os negócios Acontecer E Eu me inspiro Nisso O peito é na raça Não me acomodo Não sento em uma situação Que está a favor Eu sempre estou correndo atrás Pra melhorar Como um todo Porque A vida é bem dinâmica, né É A gente tem que correr atrás, né Rafael Aquela coisa, né Como a gente não tem recursos financeiros Pra Pra podermos Ainda Ter uma estrutura, né Então a gente literalmente Come a farofa e assovia ao mesmo tempo Então As pessoas veem você sorrindo aqui Não sabe Um terço da correria Que é Seu dia a dia É Bem puxado Bem puxado Bem cedo Bem cedo Mas o importante É a felicidade Eu Eu passei muitas coisas Nessas quase 20 anos De estrada E Eu não cheguei ali Nesse Tão famoso Tão Sonhado Sucesso Ou reconhecimento Nacional Mas eu me sinto muito feliz Por tudo que eu conquistei Porque quando eu peguei O violão a primeira vez O meu objetivo Era tocar em lugares Que Hoje são Essas pessoas São meus amigos Igual o Johnny Igual o Fabrício Fernando Igual Outros artistas da minha época Faziam shows E O meu objetivo era aquele Eu realizei Depois os objetivos Os sonhos vão Mudando Mas Eu sou muito grato Muito feliz Por tudo que eu Eu conquistei até hoje E eu tenho certeza que Grande parte dos meus sonhos Eu vou realizar Vai Vai sim Tem muita gasolina azul Para queimar Com certeza Eu falei de gasolina Gasolina está caro Vamos mudar de assunto Vamos falar de comida Tem um problema meu Que quando você estava falando Você falou Vamos falar de missa Vamos falar de missa Então Essa Durante A semana Durante a semana Que a gente faz O nosso projeto ao vivo Pela TV Cuiabá A gente Para não perder o foco A gente puxa um pouco Para o jornalismo As informações As primeiras notícias Do dia Falando de agronegócio Estou com o quadro Agrobusiness Dentro do programa de rádio Na TV Que tem uma parceria Com a Adri Jacob E a cada dia A gente fala de uma pauta Diferenciada De arroz De soja De milho De bovinocultura E claro Para não perder o foco Do programa Até porque o nome Do programa é Café Caipira Programa Café Caipira Eu faço questão De colocar parte Das entrevistas De quem já passou Nesse 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 projeto De televisão Desde 2011 Que a gente faz televisão E relembrando E eu Durante essas reapresentações Eu puxei Uma das suas participações E é muito bom Estar relembrando O Denner e o Ruano Manda um grande abraço Para eles Eles estiveram Denner Ciroc E o Juan Cajorlou Eles estiveram Recentemente Aqui conosco E aí eles pegaram E tiraram algumas fotos Das participações Das três Participações Que eles passaram Aqui conosco É 2011 2015 E 2018 A única pessoa Que não mudou Tirando os fios De cabelo branco Fui eu Eu vejo Exato Mais velho Que bater na mãe Eu estou curiosamente A ideia Eu vou ficar engordando Eu te emagreço O cabelo está assim Eu estou de lado Eu estou do mesmo jeito A pança está do mesmo tamanho Só mudou os cabelos Os meninos são bons também Gente boa demais Demais Coração bom Gente da gente Como dizer assim Vocês viram A participação especial Passou aqui agora Eu já relembrei Lá do Boa Esperança Tio Zé Tchanaro Um beijo Esse é o maior de todos Bom cara Vamos botar moda Nessa prosa Vamos lá Vamos ver o que mano Vamos cantar um modão Faz favor pra nós Cada vez que eu vejo você Só lembrar tanto amor Que eu te dei Esse amor que um dia foi seu Hoje eu não sei Quando o dia amanhece Eu sinto Que você ainda está nessa cama E minha emoção se derrama Choro por ti Se não fosse por essa paixão Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Porque não morre a ilusão E onde quer que você vá Me escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei 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 Por que não morre essa paixão E onde quer que você vá Me escutará E escutará seu coração Um dos vários dozilhares de sucesso Da dupla Rick Renner Com certeza Rapaz, essa época Que é uma época Que não volta mais, né? Rapaz, as minhas Maiores influências musicais Vêm dessa época, né? Assim, porque realmente O custo, né? O custo-benefício De uma gravação dessa Pra dupla Acaba que não compensa, né? Quem perde com isso Somos nós Que somos fãs Deses estilos Com certeza Que é realmente Uma música muito bacana Pra você ouvir Sentar, ouvir Apreciar Hoje coincidimento Com qualquer palavra Coincidentemente Muito obrigado De nada Eu tava vendo Uma entrevista Do Leonardo Acho que tá Globo E ele falando Que o momento dele Se ele tá perdido Ele não sabe O que é certo O que é errado Ele tá com medo De gravar Ele não sabe O que gravar Por causa desse mercado Nosso que é tão É tão dinâmico Eu não tô Eu não tenho preconceito Com nenhum tipo de música Até porque Eu sou um cara Bem versátil No que eu faço Mas Nós percebemos Um declínio De qualidade Tanto em Em melodia Em letra Ao longo dos anos Na verdade A gente vê Mesmice né E você falou tudo Mesmice né Não tem uma novidade Não tem E olha que as coisas De um tempinho pra cá Andou melhorando até Existem alguns Alguns artistas Em específico Que eles Eles tentam Estar no comercial Mas produzindo Coisas boas Eu vou te falar Até um exemplo Pra você O Jorge Mateus Sim É uma dupla Que É Tá sempre Gravando coisas boas Se você não vê Eles Queimando Com besterol Ou qualquer coisa É muito difícil Eu pelo menos Não me recordo Eu também não Vamos lá Vamos lá Vamos o que interessa Daí você quer Ver o pessoal Laçar ali Eu te enropei É só virar O camarote Pra pista Que você vai ver Os meninos Laçar ali Bom vamos falar Do que interessa Meu irmão Pra ajudar a pagar As contas Os boletos A família agradece 659 98401 2686 Falar com o meu empresário RB Que é eu mesmo Vamos falar de novo Irmão 659 98401 2686 Nós fazemos De aniversário De cachorro A velório De sogra Despedida de sorteio De casado Ixi De tudo O cara Tá com saudade De você mesmo De verdade Faz tempo Que a gente Não se encontra Os nossos horários São muito diferentes Do um do outro E a própria correria Do dia a dia Faz com que a gente Se afaste mesmo Aquela amizade Verdadeira Não precisa se ver Sempre Hoje com a tecnologia Toda vez que a gente Sente necessidade A gente fala Um pouco Pelo usar Mas eu gosto Muito de você Eu conheço Muitas pessoas No cenário musical Mas que são Meus amigos São poucos Meus amigos De verdade E você Eu considero Um amigo meu Obrigado E é recíproco Não é milação De seda não Moçada Viu Bom vamos lá Meu irmão Vamos ouvir mais uma Bora É Vamos ouvir mais uma Essa é De nova música De trabalho Eu vou lançar ela Até no mês de junho Que nós estamos Pro finalzinho Pode ser Pode ser Vamos deixar pro final Vamos fazer uma Essa Inclusive Nessas representações Que eu fiz De vossa excelência Tá a música De um tal De Lafayette É Bom mas a música É uma música Muito bacana É Mas ela é romântica Sabe o que é uma música Que eu gosto Da sua É o Hashtag Partiu Eu também gosto De uma musiquinha Eu ia rolar ela agora Bora né Ei Hashtag Partiu Direto pro bar Ei Hashtag Só bora Bora cachaça Minha semana Minha semana Começa assim Acelerada De barzinho A barzinho Com a mulherada Tô solteiro E com dinheiro Curtindo o paradão E as meninas Só me tratam Igual um patrão Ei Hashtag Partiu Direto pro bar Ei Hashtag Só bora Bora cachaça Ei Hashtag Partiu Direto pro bar Ei Hashtag Só bora Bora cachaça Só coisa que você não gosta de fazer Né meu pretinho É Café Arroz Ah Daná Que bom demais Bom Agradecer o carinho da audiência Dos nossos amigos Que nos acompanham por rádio De segunda a sexta-feira Das quatro às seis horas da manhã De fazer o nosso programa de rádio E em especial Os amigos Além de todos os bairros De Cuiabá e Varza Grande Aos nossos municípios vizinhos Chapada dos Guimarães Barão de Melgaço Rosário Oeste Nobres A Corizal Distrito da Guia Né Ao sítio Chácaras Fazendas Comunidades Né Chapada dos Guimarães Eu acho que falei Mas enfim A todos os sítios Chácaras Fazendas Comunidades E a todos que Se identificam aí Com o nosso programa Por trabalharmos Lá Né Por rádio A música raiz A música A verdadeira A verde amarela Principalmente a música Caipira Né Aqui por televisão A gente abrange um pouco Mais o mercado Mas por rádio A gente faz questão De bater dura aí Nessa Nesse quesito E olha que A programação é aberta Né O pessoal pede Cada coisa lá Meu irmão Que ave maria Eu acho que Eu acho que eles procuram Na internet No Google Ou nessa Nos programas que passam Nos finais de semana Nas TVs aí Né De meu Deus E aí falando Eu acho que vou desafiar Esse gordinho Vamos ver se ele tem Só que Só que eu tenho Eu tenho um acervão Modéstia à parte É Mas obrigado a todos Pelo carinho Viu Vamos lá Rafa Novamente Né Chama a atenção dos prefeitos Presidentes de sindicatos Rurais Chama nós É Isso aí 98401 2686 65 98401 2686 Falar comigo mesmo Rafael Barros Facebook Rafael Barros Instagram O Rafa Barros Esses canais Eu uso muito Para divulgar Os meus shows Ele já teve Vários As frases Né O Rei do Cabaré Agora é o swing aqui Não O swing tem nome O swing tem nome Começou com o Rei do Cabaré Aí houve uma transformação Eu me tornei o verdadeiro safadão É verdade Mas eu sou verdadeiro mesmo Que esse bordão eu lancei há muitos anos É Bem antes de chegar O safadão nem tinha nascido ainda Não tinha nascido ainda Aí agora é o swing tem nome Swing tem nome RB É porque assim O meu show Eu tenho um show acústico E tenho um show com o Banda Eles são bem distintos Apesar Como você falou Que no dia ele não tem muito investimento Mas o que a gente tem A gente faz Sim Melhor pro trabalho Então o meu trabalho com o Banda Ele é bem diferente Do trabalho acústico Inclusive Eu não te agradeci Mas eu tenho uma casa de show específico Em Cuiabá Que eu comecei a tocar Por causa Do show que você contratou meu O Sertarena Que infelizmente Fechou as portas recentemente Eu comecei a tocar lá Porque você me chamou Junto com os meninos lá Gustavo e Gabriel Fazer uma participação E eles gostaram Do estilo do meu show Que o meu show com Banda Ele é bem forrozeiro Bem pra cima E eles gostaram Porque era diferente E o repertório Por incrível que pareça Sai da mesmice Aí eles gostaram E começaram a me chamar várias vezes Na verdade abriu O mundo de possibilidades Por causa disso Agradecer você Publicamente Imagina Você e os meninos Não me atendeu Não me atendeu não E nem me retornou Ó Puxando a orelha aqui Acho que o Gabriel Está terminando a faculdade de direito Daqui um dia Eu vi um advogado É Mais um pra fila Vamos lá Vamos beber uma água A gente vai ouvindo moda Só se for aquela geladinha Aquele tereré Vamos lá Vamos ouvindo moda Voltamos já Sai daí Aquela coxa de retalhos Que tu fizeste Juntando pedaço Em pedaço Foi costurada Serviu para o nosso abrir Em nossa pobreza Aquela coxa de retalhos Está bem guardada Agora na vida rica Que estás vivendo Verás como o agasalho Coxa de setim Mas quando chegar o frio No seu corpo enfeito Verás que lembrar da coxa E também de mim O restante não vai Voltamos já Não sai daí Eu não perco uma balada Sertaneja E para todo lugar que eu vou O meu pralana Está sempre comigo Rodeio para mim Uma paixão Sabe Não tem nada melhor Do que você chegar Numa festa de bota Cinturão E o pralana Na cabeça Eu vou comer o pralana Para todo lugar Para rave Para micareta Para pagode Hoje em dia Pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o pralana Pralana Para quem tem história Atenção Profissionais liberais Micro, pequenas e médias empresas Procurando por serviços contábeis Não passem mais apuro Fazemos Abertura e encerramento de empresas Folha salarial Consultoria e assessoria Além de serviços contábeis em geral Mais informações 81715606 81715606 Casa do Peão Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessórios em geral Casa do Peão Avenida Tenente Brunel Duarte, 215 Centro de Cuiabá Telefone 3624 5513 3624 5513 Casa do Peão É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso intervalo comercial Nosso muito obrigado a você Sempre pelo carinho da sua audiência aqui conosco Com o nosso programa Café Caipira Você que nos recebeu a participação especial De segunda a sexta das 4 às 6 horas da manhã Lá pela Mega 95 FM Aqui pela TV Cuiabá Todos os sábados nesse formato aqui Nas entrevistas com os artistas da música sertaneja Todos os sábados pela TV Cuiabá, canal 47, analógico e 11.1 digital E aos domingos pela TV Assembleia Legislativa, canal 30.1 Atendendo Cuiabá, Varso Grande e região E via satélite para todo o Brasil É, nós é nacional, com a graça de Deus, amém, né? E das 10 às 11, das 14 às 15 Você revei o programa de sábado pela TV Cuiabá Além de que depois que a gente apresenta o programa na televisão A gente coloca aí Literalmente postamos em nosso canal no YouTube Através do nosso site, pelas nossas redes sociais O programa na íntegra Para você estar revendo aí Não só a este programa Mas desde o princípio de tudo A gente já faz esse trabalho aí Explorando, né? Entre aspas O que a internet nos proporciona de melhor Para estar divulgando o nosso trabalho De uma maneira gratuita, né, seu Rafa Barro? Com certeza O senhor que está nessa vertente também Que é muito bacana E nos traz frutos maravilhosos Às vezes até de lugares que a gente menos imagina Que a gente poderia alcançar, né? Essas ferramentas estão aí Para a gente usufruir da melhor forma possível Pagando a internet no final do mês O restante é por nós Rapaz, treino é fácil não, né? E passou o cachorrinho aqui E eu tenho que agora caprichar nesse alô aqui Porque a gente está relembrando De onde a gente gravava o nosso programa Que era lá na casa do tio Zé e da tia Nara Lá no Boa Esperança Né? A gente gravou vários anos A gente gravou o nosso programa por lá E aqui no Aras Team Brother Vai fazer três anos já Que a gente está gravando aqui Então um beijo ao tio Zé Um beijo à tia Nara Nos deixavam realmente muita vontade Igual nos deixam aqui Para estarmos gravando o nosso programa Né? E eu tenho saudade de lá, né? Porque realmente a gente ali Fizemos histórias Naquela varanda daquela casa, né? E lá tinha as cachorradas Lá que passavam Eu lembro uma vez O boiadeiro estava cantando O couro preto E foi carinhando o cachorro O cachorro com a mordeu a mão dele E foi pro ar Vamos ver uma moda, vai Gosto quando tua mão Isso, você separou um repertório, hein? Vem passear no meu corpo Atrevida minha sanha Minha artista, minha ranha Vem deixando quase louco Gosto quando teu olhar É te ver dentro do meu Minha púpila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Eu só sei que você faz De um jeito assim E alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Eu guardei para dançar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém No alto astral Te amar é o bem Que apaga qualquer mal Para você que está assistindo E vai tomar uma Canta comigo assim Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casas de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Desativar Quero tomar tonas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Gostei da adaptação Aí me mande um zap Rapaz, você acredita que Essa é uma música que em todos os bares que eu toco O povo canta, mas canta num tesão? É verdade, cara Essas músicas Ditas como Bregas, né? Isso E de brega não tem nada, né? De brega não tem nada Sempre atual E o Reginaldo Rossi, né? Valdir Xoriano Amado Batista Oder José Nossa, cara Grandes nomes da música Dita, né? Como brega Mas na verdade É a verdadeira Música popular, né? Do povão Que as pessoas se identificam Eu quando eu vou cantar uma música Assim, antiga Que eu sei que O público gosta Eu falo assim, ó É Eu vou comunicar a vocês Que não foi Marília Medonça Que inventou a sofrência Lá no ano de não sei o que É pra ver essa música Sim, sim E essa música aí Não é por nada não, moça Essa música tá beirando 40 anos, né? E muito atual Nunca vai E agrada de fio a pavio, né? Agrada todo mundo De fio a pavio, literalmente Você quer mudar um pouquinho o contexto Do que você tá fazendo? Porque hoje As coisas são tão Descartáveis, né? Verdade Uma hora você tá cantando funk Outra hora você tá cantando Um velho safadão Então E aí Você quer mudar aquela chave Sim E encontrar a música certa Você pode pegar qualquer Música assim Que é eterna Igual Páginas de amigos Você pode cantar em qualquer lugar Qualquer lugar Justamente Justamente Vamos lá, Rafa Vamos bater duro aí Telefone de contato Né? Agora que literalmente As águas de março Fecharam o verão Mas a chuva ainda tá Ajudando de nós ainda Um pouco em abril O verão já foi A chuva Tá vindo junto Tudo nosso Mas aí Começam aí As festas de De pião Os eventos Os eventos abertos Aqui principalmente Em Cuiabá No qual O período de chuva Aqui Até então É menor do que O período da seca Graças ao bom Deus Então a gente faz Temos muitos eventos E fazemos muitos eventos De abertos Sem coberturas Enfim Né? Então isso nos auxilia Em muito Então principalmente Na aniversidade de município Que é em praça pública Então o presidente Sindicato dos Rurais Quiser entrar em contato 659 98401 2686 659 8401 2686 Vai estar aqui no rodapé Rafael Barros Né? Pra você estar Acessando lá E o swing O swing tem nome Tem nome E lá tem os vídeos Né? Você tem feito Bastante live Bastante vídeo Pra estar divulgando Pra você estar Conhecendo um pouco mais E Rafael Barros Abraço Mano velho Abraço É tudo nosso Manda abraço Pra turma Eu quero mandar abraço Os meus pais Toda minha família A minha esposa Que tá sempre comigo Nessa batalha A todos os contratantes Que tá sempre junto comigo É isso Nós não fazemos nada Sozinho Né? Ah não tem perigo Não tem perigo Sempre tem que ter o apoio Muito apoio Principalmente familiar Né? É Quase tudo Ah eu Eu sou um cara honrado Eu tenho do meu lado Além de esposa Uma parceira Pra tudo Todas as As conquistas Hoje tem Hoje tem É as conquistas aí Tá sempre do meu lado Nas derrotas também Tá sempre do meu lado Então Literalmente né? Na alegria e na tristeza Né? É Porque essa carreira É complicado Eu tenho vários amigos É Você sabe disso Que A Casa Arruma a namorada E Infelizmente Às vezes Por má conduta Do Do rapaz Tem que parar de cantar Ou Às vezes a mulher Não aceita E eu Graças a Deus Eu não tenho esse tipo de problema Minha maior Apoiadora É Minha esposa Meu maior apoiador Tipo assim Para de cantar E vai trabalhar É Esse é o grande problema Né? Esse é um dos grandes problemas Enfrentados aí Às vezes Como É Mas também A gente tem que frisar Que Às vezes Esse músico Isso não é uma regra Não é uma regra Às vezes esse músico Não leva a sério Essa profissão Essa profissão Ela é uma profissão Como outra qualquer Sim Que se você tiver Foco E responsabilidade Você com certeza Vai ter tudo Que você quer na vida Inclusive respeito Das pessoas Com certeza Porque é aquela história Você tem que se dar O respeito Para as pessoas Você resolveu tudo Então se ele não se dá O respeito Ele não conquista nada E acaba afetando a família E tudo mais É Isso aí Vamos lá mano Vamos mais uma Bora aí Você que manda aqui Que manda você Sabe disso né Você é doido Pai sua visita Aqui É Zé Vizeta Amor Não há segredo Entre a gente E o meu término É recente E você tá arrumando Que ela revirou Esse sentimento Tendente Que insiste em bagunçar A minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você Poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame De meu né Ainda não me chame De bebê Porque é assim Que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame De meu né Ainda não me chame De bebê Porque é assim Que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Que música bacana né velho Rapaz Nessa verdade Esse DVD dele É muito interessante Fantástico né cara Eu gosto demais E eu tive a oportunidade Até de comentar isso Com o próprio Gustavo Do Como que A fase da vida né Aquela questão das fases da vida O tanto que ele amadureceu Profissionalmente Não só pessoalmente Mas Que obviamente Pessoalmente É uma coisa da vida mesmo Mas profissionalmente falando Ele gravou O Boteco 1 Boteco 2 Né E o repertório Impecável né Agrada também A todos os públicos E tem realmente Por onde ele passa O respeito Não pelo artista Somente porque Artista top Nacional Mas realmente Que agrada As pessoas A música E não é só Uma música exclusiva Né Seria o trabalho em si De um contexto geral Não Isso é uma sacada Sensacional que ele teve E Eu não sei se é ele Ou se tem equipe Já pensou uma música Nesse Desculpa te cortar Mas te cortando Só pra complementar Uma música nessa levada Ser música Do carnaval Ser música do carnaval Você vê como que As coisas É uma música Que não é de carnaval gente É uma música Uma balada Romântica Podemos dizer assim E na verdade Ficou brigando entre ela Pode cantar? Pode Faz favor Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias Eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala É que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar com a sua filha A ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus criou e jogou fora o pincel Vamos aproveitar esse gancho Eu vou fazer um intervalinho E a gente volta em dois minutinhos Não sai daí É tudo nosso e nada deles É verdade Voltamos já Eu não perco uma balada sertaneja Pra todo lugar que eu vou O meu pra lana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor Do que você chegar numa festa de bota Cinturão E o pra lana na cabeça Eu vou comer o pra lana Pra todo lugar Pra rave Pra micareta Pra pagode Hoje em dia Pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o pra lana Pra lana Pra quem tem história Atenção Profissionais liberais Micro, pequenas e médias empresas Procurando por serviços contábeis Não passem mais apuro Fazemos Abertura e encerramento de empresas Folha salarial Consultoria e assessoria Além de serviços contábeis em geral Mais informações 81715606 81715606 Casa do Peão Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessórios em geral Casa do Peão Avenida Tenente Brunel Duarte Duzentos e quinze Centro de Cuiabá Telefone 3624-5513 3624-5513 Casa do Peão É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso intervalo comercial Como sempre, nosso muito obrigado Você que nos acompanha E nos prestigia aqui o nosso programa Café Caipira A gente que é de segunda a sexta-feira Fazemos rádio das quatro às seis horas da manhã Pela Mega 95 FM E aqui por televisão de segunda a sábado Das oito às nove da manhã Pela TV Cuiabá Canal 47 em analógico e onze ponto um digital Mas durante a semana no formato um pouco mais jornalístico Um programa ao vivo E nos finais de semana Esse programa mais descontraído Pate-papo com os amigos da música sertaneja Do estado de Mato Grosso E quando possível também do Brasil Estou aqui com o meu grande amigo Rafael Barros Já tomamos ali 480 litros de água, né? Inclusive a Cachorrada já está para fazer um participamento aqui no cenário Para vocês saberem que aqui o negócio é rústico É bem à vontade É, isso é verdade É verdade Estamos aqui nesse espaço maravilhoso Aras Team Brothers Santa Rosa Caê, Marquinho Eduardo Povas Um abraço, né? Sempre agradeço aqui Por estarem disponibilizando esse espaço maravilhoso Para estarmos muito à vontade E deixarmos nossos convidados também muito à vontade Para fazermos aqui o nosso trabalho, né? E aí Rafa, como é que está? Ah, eu estou vendo que você faz as lives Mas você tem um projeto de um repertório para gravar um EP Como é que está essa questão aí para esse ano de 18? Que para nós da música está somente ainda começando, né? Ainda mais com Copa, né? Sim, sim Então, a realidade nossa, ela é bem complicada, né? Hoje o Brasil, acho que em todas as áreas Quem tem muito, tem muito Quem tem pouco, tem que trabalhar muito E assim, a minha intenção é Eu vou gravar um CD Eu vou lançar um CD promocional com uma música, uma faixa nova E essa música que eu vou trabalhar, vou gravar um clipe com ela Que é inclusive aqui, nós vamos terminar o horário E trabalhando com o achorrão Eu, infelizmente, eu não tenho como investir mais agora E como a gente estava brincando no começo aqui A gente... Passou vir e come a farofa no mesmo tempo Bate o escanteio, corre lá para cabecear E nós vamos trabalhando E vendo o que acontece para a gente estar investindo mais Esse CD já foi um desafio grande fazer Porque hoje está muito complicado gravar um CD inteiro E eu gravei... E na verdade foi um CD gravado ao vivo Então, é... São várias... É o retrato do meu show mesmo, assim A única música que tem lá inédita É hashtag Partido que eu já cantei E o próximo encontro Que é a próxima música que eu vou trabalhar Ah, legal, bacana É, pois é Eu... A gente como tem contatos Fora do estado, artisticamente falando Os que podem Já não trabalhos inteiros Os que podem Já não fazem Imagina quem está no ralo aí, né Geralmente gravam EP com 3 ou 4 músicas promocionais Principalmente usam e abusam das plataformas É, esse é o objetivo Até pelo custo-benefício, né De uma plataforma você é muito mais em conta A questão da divulgação e das pessoas saberem do trabalho Que hoje em dia, antigamente lá atrás As pessoas vendiam disco pra fazer show Aí, hoje você faz show Aliás, daí tem que fazer show pra dar disco Pra pagar o disco Hoje em dia Hoje em dia não faz nenhuma coisa nem outra, né Pra fazer show é pá, tem que ralar, né E pra vender CD Então esquece, não vende mais É estranho Você vende música Você não vende o CD, né Eu gravei um EP No final de 2014, 2015 Onde eu fiz um bom investimento Até um dinheiro que eu até não tinha, de fato Uma parte foi em permuto E outra parte foi em dinheiro Eu gravei umas músicas É uma produção muito boa E a finalização que, pra quem não entende É a parte de capital áudio Que gravar foi com uma empresa E a parte de mixagem e masterização Foi com outra empresa Onde eu, como músico Fiquei muito satisfeito com o trabalho de ambos Mas mal tocava no carro dos meus parentes Aí eu gravei um negócio Um trem no impulso, meia boca Que tocava no carro de todo mundo Vai entender, né, cara Não dá pra entender Vai entender, né Falando em música Vamos falar aí Antes de ouvir mais uma 659 984012686RB O swing tem nome 659 84012686RB Bacana, irmão Vamos ouvir mais uma? Vamos embora, hein Vamos lá Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar E faz tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Nunca tive isso na vida Se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade E a culpa não é sua Minha responsabilidade eu vou resolver Não quero atrapalhar você O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não é fiel Amante não é fiel Amante não é fiel Amante não é aliança ideal Sofriu Sofriu Vontade de comer uma costela com mandioca E tomar aquela bem gelada Nem me fala O corpo até arrepia Esse calor de Cuiabá Que emoção Você que não mora em Cuiabá e tá assistindo nós Aqui em Cuiabá aqui De vez em quando Pra fazer frio Pra nós ficar assim Dormindo de coberta Bate 41 graus Né Sempre bate assim Quebra o ovo assim no joelho E joga no chão Ele frita na hora Na hora Você nem de panela Amante Muito bom Cara Muito bom Eu tô aqui Você tava tocando as botas Que eu tô vendo os meninos Laçar ali Bom demais Não Aqui é um ambiente Incrível Bom 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 mesmo Bom Eu quero aproveitar Esse último bloco Desse programa E chamar A toda a comunidade Que nos assistem Nesse exato momento Né Ou no sábado No domingo Houve internet Que nos dias 28 29 e 30 de abril Agora De 2018 Haverá O décimo sexto O décimo sexto Encontro De violeiros de Pochorel A gente estará presente Mais um ano Graças ao bom Deus Né Mas desta vez A gente vai estar trabalhando Né Os contratados aí Pra estar apresentando Esse grande encontro De violeiros E nesses Outros 15 anos A gente sempre foi a passeio Né Curtir Muita música raiz Reverir grandes amigos Da viola caipira Que pra quem não sabe A gente trabalhou Viola caipira Aqui uma vida Né Uns anos Aqui alguns anos E dessa decisão de estrada Obviamente Os principais nomes A gente tem a honra E teve a honra Né Porque muitos já Não estão mais entre nós De sermos amigos E por lá A gente vai estar Revendo esses amigos Né Grandes nomes Da música raiz Que se farão presentes Nesse grande encontro De violeiros Que é o maior encontro De violeiros Do Brasil E tem três nomes Que estarão Consagrados Presentes Estarão Deleida Orivan Goiânia e Paranaense Zé Mulato Cassiano Marcos Violeiro Cleiton Torres A dupla Divina e Donizete Breno Reis E Marco Viola Lucas Reis Itácio E vários outros nomes Aurelio Miranda Grande Aurelio Miranda Um abraço Aí né Grande sócio Um abraço Enfim Os principais nomes Da música Caipira É Caipira Viu gente Caipira Raiz Viola O rolo Literalmente Pra começar Esse encontro De violeiros Que no qual Tem essa consagração A nível de Brasil Por que não Falar de mundo Né Por que não Falar de mundo Então um abraço Paulo Cruz Zé de Souza Meu amigo Gilmarzinho Que é presidente Da associação Pro Viola Mato Grosso E a todos os envolvidos De forma direta Ou indireta Nesse grande Encontro de violeiros Estaremos lá Apresentando Juntamente com Nosso amigo Cleve Serafim Também o Miguel Cesário E o grande Oswaldinho Rapaz Esse outro bloco Aqui Não é só Cantou uma moda Só Eu nem lembro mais Ah cara A prosa Tá tão boa Né bicho Eu gosto de vir Por causa disso Eu falei Em outras Outras entrevistas Porque a gente Vai em outros Programas Às vezes A gente não fica Tão à vontade Como a gente fica Aqui Aqui é bom demais Esquece Que a câmera Tem bateria Esquece De trazer Gelo Pra tereré Gelo Pra tereré Mas é assim Você viu Que eu vim Com cabelo Em homenagem A você Né E das outras Vezes O cabelo Era espetado Ah tá Agora eu vim Com cabelo Baixinho Em homenagem Tá certo Muito obrigado Emocionei Ó Fala o seguinte Rafa Vamos de moda Se for duas For três Seja quatro Não importa Tá bom É tudo nosso Coloca mais uma É tudo nosso Nada deles Nada deles Inclusive os boletos Ela me fez Ela me fez Comprar um carro Logo eu que alava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a budina não combina mais com a gente Mas que menina inocente Aí não aguentei falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouve mortão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já o meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser pião De ouve forró Não ouve mortão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já o meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vá Isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Relincha agora Agora que precisa O cavalo relinchar Relincha Vamos demitir Porque agora que o menino Antes não tava relinchando Toda hora A gente tá aqui gravando Isso é uma sacaneja E o cavalo Houve uma moda aqui dentro Aqui nas bairros Do lado aqui Nas bairros Os cavalos Sofridos Vai dar coice na porteira Na hora que precisa Rapaz Mas que música boa Eu gosto muito Da linha Tanto do Edson Últico Que gravou Do Mano Walter Eu gosto muito da linha dos dois Muito bacana mesmo Moda boa É a segunda música Que eles gravam Simultaneamente Eles gravaram outra Tá tudo certo Termino com você É só você me devolver Aquele beijo É só você me devolver Tudo do mesmo jeito Do último ao primeiro Mas na verdade Vim buscar as frases Que eu falei Tô com saudades Eu te amo Foi o que pensei Você me fez acreditar Tento esquecer Mas ainda Será que você vai se sentir bem Quando eu devolver Tudo que você tem de mim E me entregar Tudo que vem Depois do fim Se você me amou Uma vez Vai querer me amar Outra vez Vai ser coisa de louco Caminhar no seu corpo Se você me amou Uma vez Vai querer me amar Outra vez Eu e você de novo Vai me amar de novo De novo, de novo, de novo De novo Vai me amar de novo De novo Chão Nós temos uma brincadeira Lá que é Rafa, obrigado Cara, mais uma vez Você tá aqui conosco Comigo, né Conosco é uma maneira É que eu não vou falar Eu, comigo É porque você tem Um monte de seguidores Então As pessoas que assistem você Fazem parte disso daqui Então você tem que Sempre falar nós Aqui é nós Nós, conosco Eu nunca tenho Agora Eu, né Eu não tenho essa coisa Essa vaidade Eu, comigo Sempre conosco Muito obrigado Pela gente Sempre nesse contexto aí Da coletividade Porque nem você Que nem você falou Ninguém faz nada Sozinho Nós temos os nossos horários A gente batalha De uma forma independente Realmente Literalmente a gente Come a farinha E assovia farofa Literalmente Mas as emissoras No qual a gente Tem os nossos horários As pessoas Que nos prestigiam Os nossos parceiros Você E todos os amigos Que passam Da música sertaneja Sempre aquela parceria De estarmos sempre juntos Então Eu falo sempre Nessa forma coletiva Mas muito obrigado Nós não gostamos De delegar funções Mas Não Eu sou meio Eu sou meio Cricri Adoro depender dos outros Que é uma beleza Até pra tocar Uma pessoa Eu tava referindo Essa pessoa Que tocar Três horas Em um bar Pra mim Que toco e canto É um pouco desgastante Inclusive Era um músico Eu falei Não Mas você tem que Deixar outra pessoa Tocar Eu falei Cara Eu não consigo Cadê Não é que assim Rapaz É um negócio de louco Meu cérebro Ele funciona Eu tocando Se eu não tiver tocando Até meu repertório Cara Eu tenho que assim Que aí fica faltando algo E eu gosto muito de tocar E o show não desenvolve Também Cara Obrigado né Pela sua presença Irmão Espero que não demore mais Três anos Dois Sei lá Quanto tempo Pra você voltar Viu Se bater Cem milhões De visualizações Semana que vem E visualizamentos Né Ó Inventando palavras Nós estamos falando de física Nossa senhora Mas cara Obrigado Boa sorte Sucesso Tamo junto E misturado Literalmente Cara Tamo junto Você é de casa Se você precisar Você pode me ligar Que nós estamos juntos Misturados sempre Se for comer um arroz Então é melhor ainda Tomar uma cerveja Você chama nós Ajuda O danado Carne assada Doado Eu falando de comida De novo Meu Deus do céu Né Bom gente Muito obrigado A você Que nos assiste Aqui Todos os sábados E domingos Sábados Pela TV Cuiabá Das 8 às 9 horas da manhã Canal 47 analógico E 11.1 digital E aos domingos Pela TV Assembleia Legislativa Canal 30.1 Atendendo Cuiabá e região Envia satélite Para todo o Brasil Né De segunda a sexta-feira Das 4 às 6 horas da manhã O nosso programa de rádio Para você que mora aqui Em Cuiabá e região Ao vivo Pela Mega 95 FM Se você não mora por aqui Tem duas ferramentas Muito bacana Para você Estar nos acompanhando Por rádio Uma é pelo nosso site E a outra É pelo aplicativo Da Mega 95 FM No qual você pode Estar baixando Aí Não consome quase nada Do seu pacote De dados E você acompanha Não somente O nosso programa Mas toda a programação Da rádio Durante a semana A gente faz televisão Mas num formato mais jornalístico Trazendo aí As primeiras informações Aqui do cotidiano Do nosso estado De Mato Grosso E também temas Do nosso Brasil Além de falarmos Sobre agronegócio Tendo a participação Dos nossos amigos Telespectadores Além de relembrarmos Aí parte Das entrevistas Que fizemos No decorrer desses anos Que fazemos televisão E aos finais de semana Aí Toda é alegria Né Aí esse bate-papo Muito bacana E você sempre Aí do outro lado Da tela Nos dando a honra E a satisfação Da sua audiência Muito obrigado mesmo Conheça a nossa história O nosso trabalho Acesse o nosso site www.programacafecaripira.com.br E por lá Além de acompanhar O nosso trabalho de rádio Em nosso horário Você também Pode estar revendo A este programa E a todos os programas Desde o princípio de tudo Até esse mais recente Através do nosso site Simbora? Vambora, né? Ouvindo a sua É a música O nosso trabalho Próximo encontro Composição minha E de Daiane Ormonge Abraço E é tudo nosso Vamos lá Fiquem todos com Deus E até semana que vem Tamo junto, gente É tudo nosso E nada deles Pode falar pra todos Que eu não sou o cara Me pareceu Aquela cama de motel Estremeceu Pegando fogo com seu corpo Colado no meu E hoje O telefone não parou de tocar Era você já querendo marcar O próximo encontro Pra gente se amar Por que não assumir Se vivem chorando Me procurando Correndo atrás de mim Por que não assumir Se vivem chorando Me procurando Correndo atrás de mim Mas ontem Não foi o que pareceu Aquela cama de motel Estremeceu Pegando fogo Com seu corpo Colado no meu E hoje Meu telefone Não parou de tocar Era você já querendo Marcar O próximo encontro Pra gente se amar Por que não assumir Se vivem chorando Me procurando Correndo atrás de mim Por que não assumir Se vivem chorando Me procurando Correndo atrás de mim Valeu, Rafa Sucesso, irmão Valeu, pessoal Tamo junto Gente, até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau Programa Café Caipira Oferecimento Pra Lana Chapéus www.pralana.com.br